Acessinho de favela Caligrafia criminal É de quebrada G.O. Curti a massa, viajei no ponte é só chavôs Tamo junto, hora do chá, no barraco os quilôs Até a luz se colou, quando o beck fumaçou Lombra light, chá, do verde, brisado, lupa baixou Curti a massa, viajei no ponte é só chavôs Tamo junto, hora do chá, no barraco os quilôs Até a luz se colou, quando o beck fumaçou Lombra light, chá, do verde, brisado, lupa baixou Calupa baixa, destaca, perfume é o cheiro da massa Quem aprecia chega mais, curti a lombra e viaja Dá um dois, e por fim passa no ponte é só chavôs Os função no contato, distribuindo os quilôs Cinco conto, leva F pros capa, não tem conversa Menos guerra, mais dinheiro, é o que me interessa Formação da cannabis, de rolê pela quebra Os coiote, nem merão, os papaléguas impera Qualquer hora é hora do chá, pra quem gosta de fumar Nunca matou ninguém, lombra light só pra constar R.D.F. é nóis, na cinta, brinquedinho que mata Caligrafia criminal, ha, 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 o bonde do mar Curti a massa, viajei no ponte, é só chavôs Tamo junto, hora do chá, no barraco, os quilôs Até ali se colou, quando o beck fumaçou Lombra light, chá, do verde, brisado, lupa baixou Curti a massa, viajei no ponte, é só chavôs Tamo junto, hora do chá, no barraco, os quilôs Até ali se colou, quando o beck fumaçou Lombra light, chá, do verde, brisado, lupa baixou Ai, parceiro, é nóis que dá 4 e 20 horas do chá, mas não tem hora pra fumar As partes, as bandas, cola, quando sente a marola O perfume de bandola, de pelé, dandolé Rolê na city, fumaça, ceno de chá, vindo os gambé Tão demorou, de chá, babola, acende o beck, lupa baixou No barraco, os quilôs, moleque chavôs Fumaça destaca, perfume da massa Ali se colou, beck fumaçou, ha, ha, é desse jeito Fumaça da massa, que no bosque se destaca É só chavoso na cena, o bonde dos marafa Curti a lombra e viajei É de quebrada outra vez Colado com RDFs, boy pira, vira freguês Tem paga pra levar, e a mente vai lombrar Junto com as dona fight, joga a fumaça pro ar No barraco, os quilôs, o perfume cita as periga Alá de cama, a sutra, é que a noite termina Curti a massa, viajei no bonde, é só chavôs Tamo junto, hora do chá, no barraco, os quilôs Dona fight aglomerou, hoje nós toca o terror DF é nosso morô, e nome o chapa no bosque Função e ruas de terra, barraco de madeirite Onde os bandido impera, é o bonde dos marafos Bandido controla tudo, um salve aos mano Vida louca que tão por trás do muro Papudão, cascabel, CD, pega o pão e caj Só vagabundo de elite, brisando no chá da tarde É isso mesmo, malandragem, o verdinho queimando aqui Legaliza essa porra que o bonde vai sorrir Curti a massa, viajei no bonde, é só chavôs Tamo junto, hora do chá, no barraco, os quilôs Até ali se colou, quando o pé que fumaçou Lombra lá e chavo, verde brisado, no papachô Curti a massa, viajei no bonde, é só chavôs Tamo junto, hora do chá, no barraco, os quilôs Até ali se colou, quando o pé que fumaçou Lombra lá e chavo, verde brisado, no papachô